Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse episódio especial do nosso podcast Seja Ágil e hoje eu tô com a presença ilustre aqui do nosso amigo Rudney. Fala aí Rudney. Opa, tudo bem? Boa tarde aí pessoal. Fala Denis, fala Denis, mais uma vez muito obrigado aí pra gente estar aí juntos novamente, né? Pra esse bate-papo. E agora um bate-papo assim, bem interessante, né? Ficou agora um negócio especial. É, agora o negócio ficou bem mais legal. É, com todo barra pesada hoje. A gente tá com o Denison Vieira aqui conosco. Dá um oi aí, Denison. Fala aí galera, beleza? E o Rudney já participou de um outro episódio, né? Quem não viu o episódio do Rudney, só pesquisar aqui no nosso podcast, tem um outro que ele conta a história dele, conta como ele se transformou no agilista de peso que ele é hoje, né? Reconhecido e tal. Ele conta toda a trajetória dele. Volta lá quem tiver curiosidade e ouve o outro episódio. Mas hoje a gente vai falar do guia do Scrum, né Denis? Ó, hoje é especial. Se você acompanha a gente, se você é interessado em gestão ágil e se você já faz parte do nosso grupo no Telegram, do nosso gestão ágil, você deve estar acompanhando aí as mudanças que aconteceram recentemente agora em novembro de 2020 no Scrum Guide com sua mais nova versão liberada pelos criadores do Scrum, o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland. E o episódio especial de hoje é para comentar justamente essa mudança e como isso vai impactar o dia a dia do seu time Scrum aí no seu projeto. E isso é super importante para você que está se especializando como Scrum Master, como Product Owner. O que que mudou? Como que o Scrum vai ficar a partir de agora? Então, para quem está assistindo esse episódio, a gente vai passar aqui na tela alguns dos itens que foram mencionados e alterados no Scrum Guide. Para quem está ouvindo, a gente vai deixar os links lá no nosso grupo no Telegram, no gestão ágil, t.me barra gestão ágil. Entra lá no nosso grupo do Telegram que você vai ter acesso ao novo guia do Scrum e vai conseguir baixar ele. Mas relembrando... É o material, né? É o material que dá as diferenças, né? Além do guia, você também vai poder baixar aí um PDF do material que a gente vai apresentar aqui hoje. A Duda, do nosso time de marketing que vocês tanto acompanham aqui conosco, preparou aqui uma apresentação super especial que você vai poder baixar e mostrar para o seu time, enviar para eles, para os seus chefes, até para os seus clientes, utilizar isso como uma apresentação bastante simples, disponível para você poder mencionar quais foram as diferenças e sentar com eles e planejar como que você vai aplicar Scrum na prática com essas mudanças e alterações do guia do Scrum. Começando aqui, eu queria só relembrar o que que é o tal do Scrum. Aqui no guia, que a gente viu aqui com a mudança de novembro de 2020, a gente ainda tem a definição do Scrum. O Scrum é um framework leve, que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Então, a gente ainda tem lá o Product Owner, ele ordena o trabalho para um problema complexo em um Product Backlog, em uma listona. O Scrum Team transforma uma seleção do trabalho em um incremento de valor durante uma sprint e o Scrum Team e seus stakeholders inspecionam os resultados e se ajustam à próxima sprint. Depois que fizer isso, repita. Só que toda vez que eu leio isso, eu acho super complexo, super difícil. A gente está falando de Product Owner, a gente está falando de Product Backlog, Scrum Team. É muito inglês, muito termo técnico. Então, hoje nós vamos falar para vocês aqui o que que muda na prática por meio desse material que você vai poder utilizar para disseminar o Scrum aí na sua equipe, na sua empresa. Então, vamos começar aqui com as mudanças no Scrum Guide, a nova versão de 2020. E eu vou começar aqui, Denison e Rudney, mencionando essa diferença aqui entre a versão de 2017 e a versão de 2020. Agora, a gente tem apenas um time. Antigamente, em 2017, o dono do produto e time de desenvolvimento eram times diferentes. Eram claramente unidades separadas em equipe. O time de desenvolvedores, aliás, o time de desenvolvimento, ou Dev Team, como era comumente conhecido no mercado, era uma coisa e o PO estava ali claramente num pedestal. Na versão de 2020, é somente um time com três conjuntos de responsabilidade, com o dono do produto, o Product Owner, o Scrum Master e os desenvolvedores. Para vocês, qual o impacto dessa mudança, pessoal? Ó, assim, eu achei super positivo, que na verdade, se você pegar o Guide de 2017, né, a versão anterior, ele tinha mesmo essa, como se fossem dois times, né, o Scrum Team e o Dev Team, né, o time Scrum e o time de desenvolvimento. Mas, assim, quando o próprio, não sei se foi o Jeff ou o Ken Schwember, eu lembro, na live de apresentação, ele disse que a intenção não era essa, não era ter dois times, né, as pessoas acharem que era para ter dois times e ficar aquele negócio de entre nós e eles dentro do time, né, o time dividido. Era meramente ilustrativo, né, os nomes de time de desenvolvimento e Scrum Team. Só que acabou gerando esse comportamento das pessoas se dividirem em dois times e gerar esse sentimento de nós e eles. Então, eles falaram, não, para acabar com isso, na verdade, é um time só que existe. Então, a gente vai, vamos descrever no Scrum Guide um único time e só quebrar as três responsabilidades, né, que é a dona do produto, o Scrum Master e eles chamaram de desenvolvedores. Eu vou falar um pouquinho mais depois disso aí, desse nome Developers, que eu acho que eu, particularmente, mudaria, mas, enfim, eles mantiveram esse nome. Mas eu acho que o grande ponto é esse, tá, né, não muda, né, não muda o que deveria, o que deveria ser, sempre deveria ser um time só. É mais uma questão de ajuste de linguagem para que as pessoas não interpretem de forma errada, como interpretavam antes, achando que eram dois times dentro de um. O que você acha? É difícil, porque os caras lidam com coisa para o mundo todo, né, mas Developer é uma parada muito TI ainda, na minha opinião, mas manda aí, Admir. Pois é, eu sigo mais ou menos nessa mesma ideia que o Denison colocou, né, na realidade o time, para mim, também sempre foi um só, apesar de ter essa denominação, né, de você ter um time Scrum lá, que era o PO e o SM, e depois ter um time só de desenvolvimento, né, na realidade, para mim, era totalmente ilustrativo, né, talvez fosse até uma ideia de pegadinha de prova, né, o cara tem lá aquela pegadinha de prova, de identificação e tal. E devia ter questão que caía essa pegadinha, né, porque... Não, deveria, não tinha questão. Tinha, tinha, tinha. Eu não lembro exatamente se tem, mas deve ter. É, e assim, e na realidade a gente sabe muito bem que o Scrum nega isso desde os primórdios dele, que é essa colaboração o tempo inteiro, né, a parte colaborativa. Só que eu acho que agora, exatamente para evitar determinado tipo de situação, eles colocaram e falaram assim, gente, olha só, o que eu falei lá não era isso, agora está todo mundo dentro do mesmo time, inclusive hoje, né, um pouquinho mais à frente a gente pode ver isso, você vê que agora todos são responsáveis pelas entregas, todos, não é mais somente o time de desenvolvimento, né, como tinha aquela ideia de dev, mas na realidade, se a gente, isso hoje está prescritivo lá no gás, que todos são responsáveis. Mas em algum momento, você já pensou se o PO também não fosse responsável, se ele não escreve a história certa, se não escreve lá tudo bonitinho, né, se ele não prioriza certo backlog, se ele não pensa no valor, né, de entrega, se o SM lá, o Scrum Master lá, né, no caso, ele não faz os acompanhamentos, não faz os alinhamentos, não corre atrás de impedimento, de ajuste, de mentoria, como é que isso ia ser feito, né? Então, assim, para mim, eu acho que foi um acerto, de certa forma, para tirar aquela galera da decoreba, né, porque é aquilo que eu sempre falo, né, tem a galera da decoreba, eles querem decorar, mas eles não querem entender, né, então, assim, para a galera que entendeu, sabe que isso é uma pequena mudança, né, e talvez aí para a galera que está começando, aquela galera que está iniciando, né, isso que é normal, aí, vamos, a gente está falando aí, o cara que está começando agora, agora ele vai entender que todo mundo faz parte de um time só. E sobre essa visão dele, sobre os developers, também, eu também tenho lá uma ideiazinha, né, mas lá na live ele falou que a ideia do desenvolvimento seria qualquer pessoa que desenvolva e ajuda... Desenvolve qualquer coisa, né? Aquele produto, é, entendeu? E mais uma vez, né, voltando aí, que sou bem chatinho nisso, lembrando que Scrum é para produtos, né, então sempre desenvolvimento de produtos. É isso, essa é a minha visão em relação aí a essa parte aí de apenas um time, que para mim sempre foi, mas que hoje ele está prescritivo, né, ele está ali dizendo, né, assim, do tipo, está apoiando essa ideia, deixando bem claro aí para a galera, né? Show. Beleza. E aí, Denis, qual que é o próximo? Então, acho que aqui é só para fechar a questão do princípio de apenas um time pessoal. Isso sempre teve por trás do Scrum Guide, agora está formalizado. Vamos para o próximo aqui. O objetivo do produto, né? O Scrum Guide trouxe mais foco para o time Scrum, e cada sprint tem que ter como foco chegar perto desse objetivo. O que vocês acham? Esse é um elemento novo, né, que surgiu. O objetivo do produto não tinha isso, né, no Scrum Guide anterior. A gente tinha o objetivo da sprint, né, mas não tinha o objetivo do produto, e agora é um novo, eles chamaram disso de, é um novo comprometimento, né, que as pessoas, na verdade a gente tem três comprometimentos agora, né, que é o comprometimento com esse objetivo do produto, que é a meta do produto, principalmente do produto owner, né, a gente tem o comprometimento da sprint, que esse já existia, né, mas não estava tão claro, nem descrito dessa forma, que é o comprometimento com a beta da sprint, e eles deixaram bem explícito agora também o comprometimento dos developers, né, com a definição de pronto. Então, a gente tem três novos comprometimentos, né, e esse objetivo do produto é um deles. A gente vai falar, né, assim, um deles é o objetivo do produto, que não existia, não é que não existia, né, sempre deveria existir, mas não estava descrito no Guide anterior, e agora está descrito. O produto, né, o Product Backlog, ele tem que ter uma meta, ele tem que ter um objetivo, pra quê? Pra que todo mundo saiba pra onde a gente está indo, né, a gente está desenvolvendo pra quê? Pra ver se a gente está cada vez mais chegando próximo daquele objetivo do produto. Então, eu acho que essa é uma mudança bem bacana que trouxe, e, assim, só, é sempre bom deixar claro, a gente está falando aqui de mudança, mudança, mudança no Guide, tá? Porque o Jeff Sutherland, logo no começo da live, quando ele apresentou isso aqui, ele já falou, cara, o Scrum não mudou, o Scrum é o mesmo. A única coisa que está mudando é o jeito, a gente está escrevendo de uma forma diferente, pra tentar deixar mais claro aquilo que a gente gostaria que as pessoas soubessem. Ele quer deixar mais claro como é o Scrum. Então, o Scrum é o mesmo, né, ele só está colocando coisas aqui que, puta, isso daqui a gente não deixou de falar lá, ou isso aqui a gente falava de um jeito que causou uma interpretação errada. Então, as mudanças são da forma escrita, né? Pra quem está ouvindo, a gente entende. A gente está falando mudança, mudança, dá a impressão que o Scrum está mudando, né? Não, o Scrum não mudou, tá? O Scrum é o mesmo. São só mudanças do que está escrito no Scrum Guide, da forma que ele foi escrito. E uma das coisas é que eles acrescentaram esse objetivo do produto, que não tinha antes. Então, vocês estão ouvindo o Denison falar de uma live e tal, no último dia 20 de novembro, o Jeff Sutter e o Ken Schwaber fizeram uma live de transmissão em escala global, onde eles informaram a respeito dessa mudança do Scrum Guide, que passou a valer a partir daquele momento. Mas, manda aí, Rudinei. Então, vamos lá. Eu só reforço essa ideia, realmente, se você for pensar. O Scrum, ele não mudou nada, né? Se for pensar em Scrum, em framework, ele continua ainda, assim, menos prescritivo, né? Então, isso quer dizer, a ideia sempre foi ser um framework, não um método. Então, isso quer dizer, ele não diz como você tem que fazer, ele diz o que você tem que entrar de informação e o que você tem que sair de informação. ou como processar as pessoas, elas têm que fazer o princípio da adaptação, né? Cada time, cada momento é um jeito. E sobre a ideia do objetivo do produto, eu acho que eles apenas explicitaram, né? Mais uma vez, vocês vão ouvir eu falando isso. Acho que eles explicitaram isso. Porque, assim, essa é um dos grandes focos do P.O., né? Que é o quê? Objetivar o produto. Só que, assim, por muito, às vezes, você vê nas equipes, eles não estão entregando, às vezes, a informação, e isso foi passado, vamos dizer assim, eles perderam o foco de direção do produto e queriam entregar apenas tarefas, né? O cara bota lá no borde e o cara é só um entregador de tarefas. Então, se ele entregou a tarefa, ele está batendo a meta, ele está vendo e tal, entendeu? Então, a conexão do objetivo ali, né? Exatamente. Eles estão fazendo isso, né? Exatamente. Então, assim, hoje, eu acho que com essa ideia, talvez, em alguns casos, em algumas equipes, em algumas outras pessoas, talvez, no momento de formação, eles comecem a pensar um pouco mais sobre se aquela minha tarefa, se aquela situação que eu estou fazendo na minha sprint, olha como é que tudo vai começar a se conectar, né? Se a minha definição de pronto lá, meu DOD, ele está batendo com o que eu quero entregar na minha sprint, e se esse é o meu objetivo de sprint, realmente, ele vai atender o meu objetivo do produto. Ele está me fazendo caminhar para lá? Ele está fazendo sentido, né? Se essa minha sprint começa a fazer sentido, né? E aí, eu já vi aí que o Denis colocou aí uma... Já deu uma passadinha aí para a Plane, né? Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Eu acho que aí começa uma conexão maior, que eu acho que as pessoas começam a se perder quando começam a tentar a sair um pouco do que o Guide diz. E aí, eu acho que explicitou, realmente, a ideia de objetivo do produto. O que eu quero desse produto? O que eu estou fazendo hoje vai me levar, realmente, ao que eu quero entregar? Então, eu acho que essa é a grande questão, o grande ponto de interrogação que foi colocado. Então, vamos falar um pouquinho agora de sprint planning. Denison, a gente já viu o sprint planning ser em duas partes, sem uma parte, demorar oito horas. A gente já viu várias mudanças nele. Mas acho que a principal mudança aqui é a respeito dos tópicos que ele aborda. Você que estudou profundamente aí o Sprung Guide, cara, o que você tem aí para falar para o nosso pessoal que segue a gente? Bom, basicamente, assim, vamos colocar o resumo, né, do que mudou aqui na sprint planning, na descrição dela. No Guide anterior, ele descrevia dois momentos para sprint planning. O primeiro momento para planejar o quê que ia ser feito durante a sprint, né, e um segundo momento para planejar como. Então, era basicamente assim, o primeiro momento era o PO dizendo, ó, nós vamos fazer isso, 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 eu gostaria, né, que a gente fizesse isso, isso, isso. Ele daria o quê. E numa segunda parte, o time entrava forte dizendo como planejar, né, esses o quês para se fazer. Então, tinha como e o quê. Nessa nova versão do Guide, eles introduziram um elemento que eu acho, cara, importantíssimo. Assim, eu adorei essa mudança, porque eu sempre falei muito nas minhas lives, né, a importância do porquê das coisas. Inclusive, a gente tem até um... Eu acho que a gente tem um episódio que a gente só fala disso, né, de você falar da importância do porquê. Eu cito aquele livro do Simon Sinek, né, do Comece pelo Seu Porquê. E eles colocaram esse porquê na planning. Então, agora, a planning tem três partes, né, ela começa com o porquê. Então, porquê... E o porquê é o PO dizendo o porquê que deve ser feito aquelas... O quê, né? Aquelas partes que estão mais priorizadas do backlog, né. Então, aqui tem todo o meu backlog, e o que é mais importante do backlog? É isso daqui e porquê. E aí, ele tem que externalizar o porquê pra depois a gente entrar no o quê que a gente vai fazer e depois, por último, detalhar o como. Então, essa introdução do porquê eu achei sensacional na planning. E a gente já testou nas nossas planning, né. Apesar da gente fazer isso... A gente fazia isso implicitamente, né, meio que não estava descrito no guide. Aquilo que eu falei, né, eu fazia porque eu gostava de explicar o porquê das coisas, mas agora está escrito lá, né, pra fazer mesmo. E a gente, na nossa planning, na última, na Mindmaster, a gente já quebrou ela em três partes, né, e fizemos assim. Já vem sendo quebrada em três partes normalmente, né. Não, mas é... Mas conta aí, Rony. Não, mas é assim, é que a ideia, né, essa primeira parte, né, é o... acho que faz todo sentido, né. Por que que essa sprint é valiosa, né? Será que realmente vale a pena a gente fazer sprint? Será que tem mais necessidade a fazer? Uma outra coisa, né, que o pessoal às vezes acha que as sprint são eternas, né, em algum momento ela pode deixar ele não fazer mais sentido, né. O seu produto chegou a um determinado momento, que talvez seja um tempo até de maturação do produto, né. Será que agora a gente não tem que maturar e ver os esforços, né, e tentar entender o que que realmente agora eu vou entregar de valor, né. Entregar valor ou vou entregar tarefa, né. Então, acho que isso daí é essencial. Como o Denison falou, é exatamente isso, né. É valioso? O que que é valioso? Até pra na hora de puxar, né, e lembrando que agora a responsabilidade é dos com o time, né. Não é só, assim, do PO ou do SM, né, ou só do DEV. Agora todo mundo, ele coloca lá e fala, e o PO tem que explicar o porquê que aquilo ali é valioso, né. Então, todo o time tem que estar... Deixa a palavra, né, acho que é até assim que está lá, né. Por que é valioso, né. Exatamente. Exatamente. O porquê que isso é valioso, né. Ah, eu vou fazer. Então, hoje também, eu acho que o time também, agora quando você tira aquela separação, né, assim, meio implícita que tinha, né, que a galera achava que tinha, né, e agora quando ele fala assim, não, gente, está todo mundo dentro, né, como já estava, mas agora ficou bem explícito, né, que está todo mundo dentro, né, todo mundo no mesmo time. E agora todo mundo pode questionar isso. Realmente isso dá valor? Pô, eu acho que não dá valor. Eu acho que se a gente puxar, o que que você acha? E aí você abre um momento de discussão que é o momento, né, aí voltando, né, aos três pilares da transparência, expressão e adaptação. Já começa isso já na Plane, né. Então você já começa a ser transparente, já começa adaptando, né. Tem uma parada aqui que eu fico sempre pensando, que a gente quando fala do Scrum Guide, a gente pensa logo de cara no Scrum Master, né. Mas em segundo tópico, a gente vai ter uma conversão quase que religiosa no Product Owner, tá. que é desenvolvedores discutindo com o PO o que pode ser feito. Isso sempre aconteceu. Mas a abordagem que os caras estão dando de escolhem o que o backlog vai para o sprint atual, a maturidade do PO vai ter que ser um pouquinho diferente de realmente considerar que aquele time ali dos carinhas, que são desenvolvedores, importam ali para determinar o que vai estar no sprint, né. E nunca a gente considera isso, né, na maioria das empresas aí que eu tenho visto. Não, mas é, e assim, e se for falar de time, de TI, de desenvolvimento de software, né, as pessoas tinham muito a ideia que o desenvolvedor é só o cara que coda, né. É só o cara que coda, é o cara que faz o game. É uma mesoa, né. É, o cara não precisa saber do negócio, né. E hoje, né, a ideia até, o próprio Guide diz que não é só para TI, né. Então, isso quer dizer, o cara que vai fazer um trabalho de marketing, que vai fazer uma entrega de produto de marketing, o cara que está lá na ponta produzindo, ele também conhece do negócio, né. Não é só o PO, né. O PO conhece o negócio, sabe do negócio, mas o cara lá na outra ponta também tem que ser ouvido. Então, eu acho que isso daí começa a ganhar um outro, um outro adereço, né, uma outra situação que eu acho que encaixa todo mundo junto num alto grau de responsabilidade, né. Que a gente já fala lá, né, nas situações lá dos valores, né, foco e tal. E até uma outra coisa, uma mudança, não sei se está aqui, se o Denis ia puxar isso na pauta, mas que eu achei interessante. Se for puxar, eu já adianto, tá. É que o... Mas eu acho que não, eu acho que não deve estar isso aqui. Que eles não... Tiraram a ênfase de papéis, na palavra, roles, né, papéis, e mais... E trouxeram a ênfase para responsabilidades. Porque a gente estava dando uma... Meio que também, né, a entender as pessoas que, não, eu sou o Scrum Master. Isso aí, né. Como se o Scrum Master fosse o gestor do time. E o outro, não, eu sou o P.O., né, sou superior a todo mundo aqui. Eu que digo o que vocês têm que fazer e não ponho a mão na graxa. E os developers, não, vocês são os pianos, né, a galera do time. Então, tinha um pouco disso. E eu percebi que, nesse novo guide, eles procuraram, tiveram cuidado de tirar esse lance de papéis e deixar mais como responsabilidades dentro do time. Não, é todo mundo igual. P.O., o Master, quem... o pessoal que realmente põe a mão na massa, todo mundo igual, só está com uma... Alguém tem uma responsabilidade de fazer a gestão do backlog. Alguém tem a responsabilidade de fazer a gestão do processo, que é o Scrum Master. E alguém tem a responsabilidade de entregar as coisas mesmo. E até uma coisa que eu achei interessante, desculpa, já te passo... Até uma coisa que eu achei interessante que o Jeff falou, na live que ele fez, explicando isso, né, que ele disse que... Ele falou, cara, claro que o ideal é você ter uma pessoa dedicada, né, como o Product Owner, uma outra pessoa para ser o Scrum Master. Mas ele falou, mas em times pequenos, imagina um time de três pessoas. Às vezes o mesmo cara é o Product Owner e ele piou, né. E ele falou, tá tudo bom. O importante é você entender o conceito e fazer as coisas de forma adaptativa, iterativa, com transparência, inspeção e adaptação e seguindo essa forma de trabalho, né, que o Scrum é mais que uma forma de organizar o trabalho do que qualquer outra coisa, do que ficar preso a, não, eu tenho que ser um papel tal e o PO tem que ser uma pessoa separada, não sei o quê. Ou seja, eles foram menos prescritivos nesse como ser e mais... E tentaram ser mais... Deixar mais aberto para que todo mundo possa... Mesmo que em times pequenos ou times maiores possam trabalhar assim. eu achei isso bacana, tá? Esse negócio de tirar os papéis e trazer mais como responsabilidades e não papéis, né, e não... Que o papel dava uma alusão a cargo, né, e a ideia não é esse cargo. É, a ideia do papel, você tirando a ideia do papel, você tira um pouco a ideia de hierarquia, né, que as pessoas ainda estão acostumadas. Tem um pouco de hierarquia, né? É, o pessoal está acostumado a isso, né, eu já ouvi aí numa situação no passado que o Scrum era hierárquico, né, eu falei assim, mas... O Scrum é responsabilidade, o termo. É, eu falei assim, mas como assim hierárquico? E quem manda em quem, então? Como aí? Eu não entendi. O SM manda no POP, o PO manda no DEV, o DEV não manda... Não entendi. Mas não tem essa ideia. Quando você tira a ideia de papéis e você coloca a ideia... Você tira essa ideia de papéis e coloca a responsabilidade e você tira um pouco a ideia de hierarquia que por um acaso surgia em algum momento e você fala que agora você é responsável. Inclusive, né, a entrega hoje ela é responsável do time, né? Ela não é mais responsável do DEV, né? Se o DEV não fez porque alguma coisa aconteceu. Se o DEV não fez ou porque foi mal estimado, então o problema é do SM ou o PO empurrou mais coisa, então a responsabilidade é do time. Então, é tudo um processo. Agora vamos falar do coração do Scrum. Aquilo que mudou, que vai impactar o seu dia amanhã lá no teu projeto de como que você vai tocar o Scrum daqui pra frente. É o DEV Scrum. Como é que funciona isso agora, Denison? É legal você falar assim, que vai impactar, né? Mas talvez não, viu? Talvez não. Porque o que acontece, né? Aposta positivamente. No guia anterior, até a versão antes da de 2017, a versão de 2013, né? Ele dizia que tinha que ter aquelas três perguntinhas, né? O que você fez ontem? O que você fez hoje? E se tem algum impedimento. Cada um respondia essas três perguntas durante as reuniões diárias, né? A DEV e Scrum. E aí no guia de 2017, eles fizeram uma mudançazinha ali e falaram, olha, não, não quer dizer que tem que ser essas três perguntas que tem que ser respondidas, né? Na DEV. Elas são opcionais, é uma sugestão, né? Mas tava lá a sugestão. Então nós sugerimos essas três perguntas. Agora, na versão 2020, não, arrancaram tudo. Não tem, tá? Só descreve que é o Daily Scrum, que é uma reunião de alinhamento diário do time, e ponto. E não diz que tem que ter três perguntas, que nada... Ou seja, eles removeram esse negócio. E aí, por que que eles removeram? Porque além de estar prescritivo, Estar prescrevendo como fazer, tinha duas situações que estavam acontecendo. A primeira, eles perceberam que tava gerando um... Pra quem tava seguindo, né? Essas três perguntinhas, tava gerando uma sensação de reunião de status report. E acontecia isso. Eu vi isso em muitos times acontecerem. A galera, principalmente, quando tem aquela noção de hierarquia, né? Que o Rudinei falou, às vezes tem um Scrum Master lá que tá achando, né? Que tá numa hierarquia maior, e ele começa a perguntar, e nem deveria ser ele perguntando, né? As pessoas falando espontaneamente, mas na prática tava acontecendo isso, né? Em muitos times tava acontecendo isso. O Scrum Master perguntando as três perguntas e as pessoas respondendo, então o que que tava virando? Um status report pro Scrum Master. Ou pior, né? Se aparecia um PO ou um gerente ou alguém ali na Daily, virava status report pro cara. Que não é a intenção da Daily, né? A intenção da Daily é o próprio time, é uma reunião do time para o time, pra que as pessoas saibam que pé que tá, né? O que cada um tá fazendo, se algum tem algum problema que o colega possa ajudar. É uma reunião de alinhamento e de planejamento das próximas 24 horas. É só isso. Então, pra evitar isso que tava virando, né? Esse status report que tava virando, reunião de status, eles removeram. E eu esqueci qual que era a segunda situação que eu ia falar. Eu ia falar que um segundo problema é de concentrar na meta do sprint, né? Porque, assim, uma coisa era as perguntas, né? Outra coisa era o status report que eu tava falando. Tinha mais um? Não, tinha mais alguma coisa que eu ia falar? Bom, eu vou deixar o Rudine comentar a hora que eu lembrar. Vamos lá, Rudine. Então, beleza. Cara, assim, mais uma vez, exatamente como o Denison falou, né? A ideia, né? As perguntas estavam lá como sugestões. Era uma sugestão, né? Voltando, né? Vou voltar sempre pra galera entender. O Guide é um livro de sugestões. Ele não diz nunca o que você tem que fazer. Não é o método, né? É o framework. Então, ele tá ali. E, assim, a ideia, né? A deles plan, não é o único momento também que a galera se interage. O time interage o tempo inteiro. Ali, a deles plan é somente o momento pra tentar entender a sendo, tipo, conseguir talvez reunir todos os devs, né? Todos os desenvolvedores, né? No caso, vai ter que mudar ainda esse linguajar. Montar todos os desenvolvedores pra tentar entender se todos estão indo pro mesmo caminho. Se o trabalho deles estão conseguindo ser integrados, né? a fazer essa integração. Ver se tem alguma dependência entre eles pra que eles possam continuar seguindo, né? Então, acho que talvez seja até a ideia dos 15 minutos se mantém, né? Os time boxes, todos eles se mantêm, né? Então, isso quer dizer, não tem mudança estrutural nessa situação. As cerimônias continuam, a deles plan continua lá, né? E, assim, é o momento, realmente, que a galera tá ali, né? Pra selecionar. Inclusive, eles conversarem um pouco mais sobre estrutura e técnica que eles vão estar usando, né? Melhorar a comunicação, identificar entre eles, promover tomada de decisão rápida. Então, isso quer dizer, tá tudo ali. Então, é fundamental a deles cam, né? Então, assim, os 15 minutos são ali. E, cara, as três perguntas eram uma base, mas não necessariamente era aquela ideia, né? Como a gente... Agora lembrei que eu ia falar. Então, assim, não é nem aquela necessidade que, às vezes, você chegava, você via alguma deles cam, o time cruzava os braços, um olhava pro outro, e aí, o que você fez ontem? Ah, eu fiz isso, 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 isso. O que você vai fazer hoje? Isso, isso, isso. Tem algum impedimento ou não? Não, e aí o cara coloca o braço cruzado, você fez isso? Fez isso? Não. Então, não é assim. Cruza o bracinho lá e vambora. Então, assim, não é só isso. Tem muito mais interação nesses 15 minutos, né? E não tem ideia de status report, né? Talvez seja um momento até único do time, se alguém trabalha com algum board, de fazer uma atualização do board, né? Claro que essa atualização de board, né? Voltando, né? Eu tenho que falar, assim, não necessariamente seja somente na daily scrum, né? Mas, às vezes, ali é um momento, pô, gente, ó, vou mover por causa disso, porque finalizei e tal, ou então, é o momento deles ali. Mas que nada impede, inclusive, se eu não me engano, diz no guide, que nada impede que eles continuarem tendo interação durante todo o processo da sprint. Com certeza. Aquele matemática mesmo, e aí eu vou conectar com o que eu ia falar, né? Estou lembrando agora. Aqui na Mindmaster mesmo, a gente faz tempo que não seguia essa... A gente já seguiu esse modelinho das três perguntas, já mudou para outro de cinco perguntas, depois sem modelo. As que eu participo, né? Eu e o Denis, a gente fez uma odisseia do mesmo que... O que a gente falou, cara? A gente olhou os principais indicadores, né? Da empresa, alguns indicadores, tal, e combinamos os próximos passos e acabou. Então, a daily foi isso, entendeu? E aí, o que eu ia falar? Por que que eles retiraram essas três perguntas também? Porque muita gente não estava fazendo. Quem estava fazendo? Estava virando status report? E os times mais maduros que perceberam que, pô, não é para virar status report, parou de fazer essas três perguntas. Então, eles tiraram esse negócio das três perguntas por causa disso. Elas estavam sendo mal usadas e quem não estava... Já tinha mais maturidade no processo, nem estava usando. Até o exemplo que eu estava dando aqui internamente no nosso time da Modemaster, a gente roda com o Scrum, os nossos sprints aqui, a gente não estava usando. Então, assim, e eu percebi que... Claro, que eu não tenho o contato que eles têm, né? Com praticantes de Scrum do mundo inteiro, né? Que o Jeff, os criadores do Scrum têm. Mas eles perceberam que no mundo inteiro era uma pique, uma prática. Os times mais maduros nem estavam usando. Então, cara, vamos arrancar esse negócio daí. E saiu fora as três perguntinhas. E você sai exatamente naquela situação, né? O cara... Como você falou, né? O time mais maduro, ele já entendeu o que não precisa ter. Não é aquilo, né? Então, assim, você não precisa decorar quais são as três questões para você assinar a ser a falar na prova, né? É isso aí. Mais uma vez, né? Não é uma decoreba, né? Você tem que entender realmente como é que funciona, né? Bora falar de compromisso. Agora, cada artefato tem o seu compromisso. Então, a gente tem o backlog do produto com o objetivo do produto. Backlog da Sprint com o objetivo da Sprint. E o incremento, que é um nomezinho horrível, que eu achei que os caras iam dar um tapa de marketing ali e não deram, tem a definição do produto, a definição de pronto ali. O que é isso aí? Não ficou claro para mim? Bacana. Esse negócio do compromisso, o que acontece? No guide anterior, entrou os valores, lembra? Os cinco valores, dois crônicos, e um dos valores é o do compromisso, né? E o único lugar que tinha essa palavra compromisso ou comprometimento era nos valores. Não tinha nas outras coisas, né? E eles quiseram dar uma ênfase maior a isso agora. Então, a gente tem três pontos de comprometimento dentro do processo. Então, tem o comprometimento do... que é aquele novo item que surgiu, né? O objetivo do produto. Ele é um comprometimento do time com o objetivo do produto. A gente tem um comprometimento do time com o objetivo da Sprint e um comprometimento do time com o objetivo do incremento, né? Que é a definição de pronto. É a definição de alguma coisa pronta. E até o Denis brincou aqui, né? O nome incremento é um nome... Eu também acho horrível esse nome incremento. Puta. É que em português fica estranho, né? Que a gente tem uma palavra feia em português, que é excremento, né? É meio que limpa com um negócio que fica legal, né? Então, em inglês não, né? Não pega nada. Mas aí, na hora que você traduz fica meio esquisito. É. Então, eu também acho, tá? Esse incremento aqui a gente vai dar um outro nomezinho pra esse aí, mas paciência, né? É assim que tá escrito no guide. É a mesma coisa do developers. Eu não gosto da palavra developers porque, assim, eles estão com um esforço tão grande pra tirar esse mito de que é só pra TI, né? Que é, ah, esse grande é só pra TI. E aí, esse guide, ele foi todo reescrito numa linguagem mais... Tentando tirar todos os termos técnicos de TI, mas aí pega lá e põe e escreve developers, né? Puta, cara. Assim, pelo menos aqui no Brasil. Não sei se lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, se houve developers, você pensa em programador, né? Você não... Aí você já acha, ah, não, scroll é só pra coisa pro programador. E não é, né? Eu, particularmente, nas minhas aulas, quando dou aula pra quem... Principalmente... E a nossa audiência, a maioria não é de TI, né? Mais ou menos 80% da galera da Mindmaster nem é de TI. Então, eu nem mencionei... Eu não falo developers nas aulas já de propósito. Eu falo, cara, membros do time, profissionais, eu uso outros termos pra descrever quem tá trabalhando ali. Mas, enfim, resolveram colocar developers e resolveram colocar ainda um incremento. Então, a gente segue... O importante é entender o conceito, né? É aquilo que o Rudinei falou. Não se apegue a decorar o tema, entende o conceito. Isso aí. E a ideia do compromisso é exatamente isso aí, né? A única vez que a gente ouvia a palavra compromisso, né? Era só quando você ia lá falar lá de... Dos valores. Dos valores. Que aí você tinha lá a ideia dos valores e pronto. Então, só ficou lá. E aí, a ideia de compromisso, você tem a ideia de... Acho que quando você coloca a ideia de compromisso, você acaba trazendo todos os outros valores a capote, né? Vamos chamar assim, né? Porque o compromisso, você fala de foco, né? Você fala de coragem, você fala de respeito, você fala de abertura, né? Então, acho que o nome compromisso já começa a dar aquela ideia lá dos valores, né? Então, quando ele crava esse nome compromisso, né? Automaticamente, visualmente, ele já traz isso, né? E, para mim, é perfeito, né? E começou a trazer mais a ideia da definição de pronto, né? Agora, para o pessoal, né? Então, ele agora... Ele firma mais esse compromisso do Dodge, né? Nesse caso aí, seria o Dodge. Mas é isso, né? E fechou, né? O objetivo do produto, o objetivo da Sprint, Perfeito. Bora aqui. Essa aqui é uma coisa que eu já falei várias vezes nas lives, nas minhas aulas, de time autogerenciado e o auto-organizado, né? A dificuldade que, às vezes, alguns gestores têm de fazer essa transição. E o time Sprint autogerenciado escolhendo quem, como e no que trabalhar, né? É uma diferença que parece, Denison, bem sutil, cara. Mas o que você sacou ali da diferença entre autogerenciado e auto-organizado? Ó, assim... Claro que é semântica, né? E por ser semântica, você pode ter qualquer... Aí você fala, ah, vou pro dicionário pra entender a diferença entre gerenciado e organizado. Aí você vai ver essa diferença. Mas no frigir dos ovos ali, o que eles quiseram mesmo fazer é dar um pouco mais de poder pro time, né? Mais autonomia pro time. Pra dizer, ah, não, você não é um time que só se organiza. Só organiza o seu trabalho, o que fazer. É um time que se autogerencia. E aí, gerenciar é quando escolhe quem vai fazer as coisas, como vai fazer, e até no que que vai trabalhar, o que cada um vai trabalhar. E tira um pouco daquela necessidade de um manager, né? De um gerente ou de alguém gerenciando o trabalho das pessoas e as pessoas se autogerenciam. É mais uma questão de... É aquilo, né? Quando eles escreveram o auto-organizado, eles queriam que as pessoas já entendessem isso. Mas não, estavam entendendo que era só uma questão de organização, mas quem gerenciava era outra pessoa. Então agora eles escreveram mesmo. Substituíram, né? O auto-organizado por auto-gerenciado para dar clareza de que o próprio time se gerencia nas suas atividades. Não só o que fazer, ou como fazer, sob até no que trabalhar, com quem trabalhar, quem trabalha no quê, como... Eleva a barra, né? Eleva a barra. Então, assim, é aquela palavrinha da moda, de empoderamento. Dá mais empoderamento para os times, né? Essa é a ideia que eles quiseram passar. É, eu sigo aí a mesma visão do Denison, né? A ideia de auto-gerenciamento é um pouco diferente de auto-organizado, né? Porque a auto-organização... Na minha visão, tá? Voltando, né? Não tem certo ou errado, né? Mas, assim, eu acho que a ideia de auto-organização é simplesmente o fato deles se organizarem em time, se montarem, se ajustarem. E o auto-gerenciamento é quando ele fala exatamente assim, pô, agora eu vou fazer isso aqui porque eu me garanto fazendo isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E o time se auto-gerencia nesse tipo de situação. E lembrando, né? Que agora é o time auto-gerenciado. Então, isso quer dizer, é os com-teams. E os com-teams... É todo mundo, né? É todo mundo. É o PO, é o ProMaster, né? E os developers, né? Então, assim... E antigamente tinha muito a ideia, né? Também, antes, refletia que era somente o time dev, com a linguagem antiga, que se auto-organizava, né? Então, só eles se viravam lá, só eles escolhiam um time e tal. Não, hoje não. Hoje, como se fala, né? É um time scrum, é um time único que ele se auto-gerencia e então ele consegue se montar, né? Todo esse gerenciamento no que fazer, quem vai fazer, como. Então, isso quer dizer, já existe uma integração entre eles. Então, isso quer dizer, antigamente o PO era sagrado, o SM era sagrado e o DEV era sagrado. Ninguém se unia, né? Então, agora, você vide lá na Plane, que a gente conversou, a gente começa a entender que agora a Plane é de todo mundo. então, o time também está ali junto, né? O pessoal, o SM, ele é responsável pela entrega, sim. Se der algum problema lá na review, ele tem essa ideia, né? O time, o time DEV também não é só responsável pela falta de entrega. Então, assim, é o time, é o time todo. Então, essa ideia é uma gerência, assim, é uma gestão do próprio time, né? E lembrando que é uma gestão, mas ter gestão, né? Ser auto-gerenciável não significa, mais uma vez, que você tem um chefe para fazer isso, um líder para fazer isso, né? O time todo é uma liderança, né? Então, assim, o time todo, ele trabalha dentro dessa liderança, né? Que é um grande desafio. Até nesse ponto, a maior mudança, né, Rudinei? Esse lance do time se auto-gerenciar tira mais, né, essa necessidade de ter um chefe. Não precisa ter alguém gerenciando. O time se gerencia. E tira mais ainda aquela questão das hierarquias que a gente falou que surgia, que tinha um pouco de hierarquia, né? Ah, o PO, eu sou o PO, eu sou o Scrum Master, aí tinha um pouquinho de hierarquia ali dentro. Não, agora todo mundo se gerencia, o time todo se auto-gerencia e aí o que acaba acontecendo na prática, né? Qualquer pessoa pode dar pitaco no trabalho do PO que pode dar pitaco. Um é que dá pitaco, mas um pode, ajudar no outro. Todos são auto-gerenciados. Então, não é assim, eu sou o PO, eu gerencio o meu quadrado. Eu sou o Scrum Master, eu só gerencio o meu quadrado. Não, não é essa. O time todo é um só e se gerencia. Então, é um negócio mais... Inclusive, para dar mais valor, né? Aquela ideia. Eu, por exemplo, eu trabalho dentro de um time hoje, aí trazendo um pouco aí para a minha realidade, já um time bem maduro, tá? O Denison e Denis. E você vê, na hora da planning, a gente tem um objetivo, o PO sabe qual é o objetivo e tem as histórias que ele priorizou. Às vezes, tem algumas discussões que o próprio time deve, que também é um time maduro dentro do produto, que já conhece o mesmo produto, conhece o mesmo negócio, eles sugerem, fazem sugestão do tipo assim, pô, se a gente puxasse essa história em vez dessa, será que a gente não conseguiria entregar mais valor, fazer uma inversão? Então, isso quer dizer, isso é um grau de maturidade muito grande e, assim, é claro, quem decide se vai entrar ou não é uma decisão do PO, mas, hoje existe uma abertura, a ideia lá do valor, existe uma abertura, o time se sente responsável por isso, cria esse compromisso com todo esse processo para poder sugerir ao PO algo do tipo assim, cara, eu acho que isso aqui a gente ganharia mais valor. Então, acho que isso daí é o, vamos dizer assim, é a cerejinha, né, cara? Então, assim... Uma mudança que a gente, eu esqueci de comentar na hora que a gente estava falando da planning, da cerimônia de planejamento, eu não lembro como estava escrito no guide anterior, mas nesse aqui está bem claro, eu acho que no guide anterior estava escrito o contrário, que o PO dava o objetivo da sprint antes, não sei se vocês lembram disso, agora não, agora é o time que dá o objetivo da sprint. Ele começa explicando o porquê, por que esse item é valioso, por que a gente vai trazer valor para o produto, e aí o time junto, aí o time é todo mundo, não é só PO, é PO, todo mundo vai dar, vai selecionar o que vai fazer e vai dar um objetivo para a sprint. Antes era o PO que dava o objetivo, era um negócio que se vira e PO e a gente, esse é trabalho seu e aqui é trabalho nosso. Então eles removeram esse negócio de nós e eles, é cada vez mais todo mundo junto. E aí, tudo isso fecha essa questão do autogerenciado, né? Autogerenciado quer dizer isso, quer dizer que todo mundo é gestor de todo mundo. Boa. Eu gostei disso, galera, porque assim, como o Rudinei falou agora há pouco, o foco dele é entregar um produto funcionando lá no último sprint, né? E muitos times acabaram focando o Scrum exclusivamente no projeto, no oba-oba das cerimônias e muito pouco no, olha, a gente tem que lançar esse produto aqui de atal, esse produto precisa estar funcional para atender esse público com essa meta até financeira e divulgado ali para os membros da equipe, eu achei bem legal. E uma das coisas que eles fizeram também aqui nessa, acho que é o último tópico aqui para a gente conversar, é a eliminação de elementos complexos e menções relacionadas à TI. Eles formalizaram isso, falaram nessa live, você pegar o Scrum Guide e dar uma olhadinha, realmente não tem, embora ele tenha menções ali ainda a temas como ferramentas de uso para medir produtividade, né, Rudinei? A gente estava falando um pouquinho antes de Burn Up, Burn Down, de o próprio CFD, que ele ainda está ali dentro dessa versão do Scrum Guide, né? Mas menções relacionadas à tecnologia da informação foram retiradas. Vocês viram alguma coisa disso? Cara, eu acho isso extremamente válido e aquilo que eu falei, ainda tem uma crítica, por mim, eu ainda tirava o nome Developers, que é isso aí. Cara, é programador, né? Não é. Eu entendo, eles até, eu não sei se foi o Ken Schwaber ou o Jeff que explicou disso, ele falou, não, a gente manteve, teve uma discussão lá, mas a gente manteve Developers, porque qualquer um que desenvolve qualquer coisa. Isso aí. Mas cara, não tem jeito, é uma palavra que quem ouvir vai achar que é para programador e vai achar que é para o PCI. Eu tiraria, pessoalmente, esse nome Developers e daria um outro nome mais genérico. Mas tirando isso, o resto realmente está todo... Mas assim, eu acho, Denison, eu acredito que vai vir em algum momento, daqui uns dois ou três anos, talvez venha uma nova atualização aí, né? Para deixar... Pois é, né? E aí talvez deva sair aí o nome, o nome Developers eles devem lá inventar alguma coisa lá diferente para dar uma amenizada nesse processo, né? Agora, só um detalhezinho, né? Dois detalhezinhos, né? Se vocês me permitirem, vamos lá. Tem uma mudança aí também interessante aí para a galera que gosta, focada aí na prova, de certificações e tal, que agora o time, ele não tem até nove, né? O time ganhou... Ah, é verdade, a gente esqueceu de comentar isso. O time agora são dez pessoas, né? Até dez pessoas, ele não tem... É, mais ou menos, né? É, até dez. Dez ou menos, é. Isso, isso aí. E tem um outro detalhe importante que agora o DOD, a definição de pronto agora, ele é uma definição de pronto do incremento entregue, não mais... Não é um DOD genérico, né? É, não é... E não é mais somente da história, né? Que antigamente o cara fazia um DOD para aquela história ele tinha que seguir, né? Agora não. Agora a responsabilidade... Olha como é que a responsabilidade do time aumenta agora. O DOD agora, a definição de pronto dele agora, é para o incremento entregue na review. Então, se você tem dez histórias, vamos imaginar assim, vamos fantasiar assim, né? Vamos dizer assim, né? Vamos colocar esse exemplo. Você tem dez histórias numa sprint, as dez têm que estar apoiadas dentro do DOD, daquele DOD definido pelo time. Então, você só entrega o incremento inteiro, se for assim. Antigamente, não. Você tinha dez histórias, mas oito fazia parte, né? Do DOD, as outras duas não. Então, você conseguia entregar lá na review, lá, para a pessoa. Então, olha como é que funciona, olha a ideia, como é que aumenta a ideia de compromisso, a ideia de responsabilidade, de foco do time em conjunto. Lembrando que, né? O DOD, como ele é feito pelo time, não é só o developer, né? Não é só os developers agora que tem que ter essa responsabilidade. O Pion também tem que estar ali, olhando para ver se realmente o DOD está funcionando, o SM está ali. Gente, você também tem que verificar. O SM agora ganha um outro papo, né? Não é só mais o cara que é o guardião dos clãs e tal. Aquela, como diriam, né? Como diriam, o SM é só removedor de impedimento, né? É só removedor de impedimento. Ele não. Ele agora tem todo o processo, né? Ele agora também tem que entender do processo para que ele faça com que o DOD, que agora é um compromisso, ele também seja entregue. Eu acho que vale a pena colocar isso para o pessoal, né? Com certeza isso vai virar questão de... Prova, né? Com certeza isso vai virar questão de prova, né? Isso talvez tenha aí uma grande mudança aí na visão. A gente está guardando aí o impacto nas provas, né? Ainda não teve? Vai ser só em janeiro de... Só, acho que 9 de janeiro, se não me engano. 9 ou 19, não é? Ainda não teve, mas com certeza essa aí está com cara de que vai ser uma das coisas que vai fazer. Ah, com certeza. Essas pegadinhas aí vai tudo cair dentro aí, né? Com certeza. Mas é isso, galera. A gente conseguiu cobrir aí todas as alterações que a gente teve aí no Scrum Guide. Você vai poder baixar esse documento com tudo que a gente mencionou aqui nessa live especial, nesse episódio especial do podcast Seja Ágil. Recomendo que vocês baixem o guia do Scrum, leiam ele com afinco que vocês vão entender todo o funcionamento das regras desse que é o método ágil mais famoso do universo. Beleza, pessoal? Vamos nos despedir aqui do povo. Denison, palavra para o senhor. Beleza. Obrigado, pessoal. Então, e lembrando, né? Entra lá no canal do Telegram para você baixar esse materialzinho que a gente vai gerar aqui da live. E é isso. E quem está assistindo a gente pelo YouTube, segue a gente aqui no canal, tá? E se você está ouvindo pelo podcast, segue a gente também aí no Spotify, no Apple ou na plataforma que você estiver ouvindo para você ser notificado sempre dos próximos episódios. Tá bom? E é isso. Obrigado aí a todos. Obrigado, Rudinei, mais uma vez, né? De estar aqui prestigiando com a sua presença, com o seu conhecimento. O Rudinei que está aí no campo de batalha. Ele participou do nosso episódio do Ágil Norte Conteiro, de um entrevista no dia a dia. E o Rudinei já segunda vez aqui junto com a gente. Aluno nosso. E aluno nosso. Aluno nosso. Gente, mais uma vez aí, né? Cara, mais uma vez, muito obrigado, né? É o segundo, mas pode me chamar para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Pode estar. Deixa minha cadeirinha cativa aí, não tem problema nenhum. Mais uma vez, agradecer de montão. Vocês sabem o quanto eu sou grato, né? Isso aí não vou repetir se quiser. Volta lá no primeiro episódio, lá, me veja lá e em prol da emoção. É, mais uma vez, muito honrado por estar aqui, estar conversando com vocês sobre essa mudança do Inscrum, né? Comentem lá, quem fizer parte do grupo de Telegram, eu particularmente, eu só estou no grupo, se eu não me engano, do pessoal do DSM. Fiquem à vontade para me fazer perguntas, a gente está lá para se autoajudar. Quem quiser me procurar nas redes sociais, também estou lá junto. E, gente, gratidão sempre, sabe que é uma honra eu estar aqui. É, honra sempre e vamos em frente, né? E, como dizem, né? Hoje vai dar para falar. Um grande abraço e seja ágil. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.